Quando a moça da cidade chegou Veio morar na fazenda Na casa velha Tão velha Tão velha Quem fez aquela casa Foi o bisamor Deu-me para dormir A camarinha Uma alcova Sem luzes Tão escura Mergulhada na trissura De sua trava E de sua única portinha A moça não disse nada Mas mandou buscar da cidade Uma telha de vidro Queria que ficasse iluminada Sua camarinha Sem claridade Agora o quarto onde ela mora É o quarto mais alegre da fazenda Tão claro que ao meio-dia Aparece uma renda de arabescos No sol dos ladrilhos vermelhos Que coitados Tão velhos Só hoje É que conhecem a luz do dia A lua branca e fria Também se mete Às vezes pelo marão Da telha milagrosa Ou alguma estrela audaciosa Que careteia No espelho No espelho Onde a moça Se tenteia Se tenteia Se tenteia Que linda Que linda Que a Maria Era tão feia Você me disse um dia Que a sua vida Era toda escuridão Cinzenta Cinzenta Se no ar Por que você não experimenta? A moça não foi tão bem sucedida? Põe uma telha de vidro em sua vida